Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. No vídeo anterior nós fizemos, eu ensinei a fazer passo a passo os moldes M e G dessa máscara. No canal eu já tenho essa aqui também, que é a Máscara Verão. Hoje nós vamos fazer a máscara Primavera. Aqui embaixo já está disponível o link para você baixar os moldes PMGG, tá? Logo aqui abaixo. Nós temos também o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse participar desse grupo, o link também está aqui abaixo. Se você não está inscrito no meu canal e quer participar desse grupo, se inscreva no canal. Ah, mas não tem interesse. Então se inscreva no meu canal se você gosta do meu trabalho, que ajuda bastante, tá? Ó gente, outra coisa. Eu quero uma opinião de vocês. eu tô pensando, né, em gravar uma aula de uma bolsa, né, ou de um jogo para banheiro, né? Eu já tenho no meu canal também, tem jogos ali lindíssimos, né? E bolsas também, né, CC e outras coisas. Mas no momento eu tô pensando em fazer uma bolsa ou jogo para banheiro, disponibilizando em PDF os moldes, tá? Essa é a diferença. Grande diferença, além de alguns toques que eu sempre dou, especial nas peças que eu faço, né? Quem já foi no meu canal, conhece, sabe disso. O que que vocês acham? A bolsa ou o jogo para banheiro? Deixa o comentário de vocês aqui, que eu vou ver tudo direitinho, mas votado eu faço, tá bom? Então me siga no Instagram também. E vamos começar a fazer essa peça. Então, vamos começar a fazer essa máscara. O molde, cortar do mesmo tamanho. Todos eles já tem espaço, né, folga para costura, tá? Risca e corta do mesmo tamanho. Eu tô usando o tricoline, são quatro peças. Duas para o forro, aqui, e duas para a peça principal. Tá? O elástico, eu tô usando o número seis. Aqui, deixa eu ver quanto que eu cortei. Vinte e cinco, vinte e cinco centímetros de elástico, tá? Duas peças. Então, é muito rápido, é simples essa peça. Olha, gente, só para falar para vocês, na anterior, na aula anterior, eu fiz essa máscara, tá? Olha que linda. Essa máscara é ótima, é show de bola. Eu usei ela, eu, na verdade, tô usando, né, com óculos, e não tá embaçando meu óculos, que eu coloco ele exatamente aqui, né? Assim, não tá embaçando. Impressionante. Olha, ficou muito bonito. Então, acessem lá o canal, que vocês vão encontrar, inclusive, na playlist, né? Que tá todas as máscaras. Então, vamos lá. Olha, juntar aqui, direito com direito, fazer isso nas duas peças. Passar aqui, um pezinho de máquina... Nas duas peças. Vou passar nessa e nessa aqui, olha, direito com direito. Tá? Eu vou fazer isso, aí eu vou explicar para vocês... Pra gente concluir, tá? Que é muito rápida mesmo. Olha, eu já costurei e sempre corto um pouco, tá? Faço um pezinho de máquina, o pezinho de máquina é 0,75 e eu sempre corto um pouco aqui. Agora, vamos pegar duas partes, olha, essa parte que tem esse biquinho é a parte de baixo do queixo, tá? Essa aqui é a parte, né? De acordo com o molde, vocês já viram. Essa aqui é a parte de cima. Olha, aí eu coloco uma costurinha para esse lado e a outra para esse aqui. Aí, eu encaixo, olha. Coloco aqui, costurinha com costurinha e... Coloco o alfinete, agora eu venho para cá. Costurinha com costurinha também, na parte do queixo. Aqui. Agora, nós vamos passar uma costura nessa lateral... Vem na parte de baixo, pega essa lateral e vem para aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Dessa forma, pra começar, nós vamos fazer assim. Olha, nós estamos aqui com a parte lateral, tá? Direito com direito. Aí, nós vamos dobrar aqui menos de um centímetro, como se fosse um anel pezinho de máquina, tá? Assim, olha. Bem certinho, para quando virar... Ela ficar perfeita com a costura, assim. Aí, eu vou fazer isso. Nós vamos fazer, tá? Fez essa dobrinha, aí vamos passar uma costura, pezinho de máquina. Começa daqui, olha. Tá? Vem toda a volta, fecha aqui e termina desse lado. Depois, corta esse excesso. É importante, né? Dar uns piques nessa parte aqui e nas partes arredondadas. Eu, normalmente, eu tiro o excesso do meu pezinho de máquina, que é 0,75 e deixo, mais ou menos, assim, um meio centímetro, né? Bem próximo à costura. Mas vocês podem dar os piques também, tá? Pra peça ficar bem definida. Então, vamos lá. Depois que eu fizer isso, eu vou desvirar por aqui e passar bem a ferro pra gente posicionar o elástico, tá? Então, vamos lá, pra máquina. Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso, tá? Então, gente, já desvirei, passei a ferro e passei aquela costurinha rente, né? Que eu faço, olha, bem perto dessa borda aqui. Só não fiz nas laterais. Quando eu colocar o elástico é que eu vou fechar, tá? Aqui a abertura. Então, nós vamos, eu vou fazer isso, olha. Vou colocar aqui o... O elástico. E vou dobrar. Que dobra bem nessa entradinha aqui, né? Que dá um centímetro e meio, olha. Aí, eu vou passar uma costurinha aqui, rente, prendendo, né? Essa parte aqui. Depois que prender, passar a costura, eu vou fazer... Dar um nozinho, olha. Vai um por baixo... E outro por cima. Aí, eu pego esse nozinho, vou puxando e escondo aqui dentro. Vou fazer isso na outra parte também e a máscara já vai estar pronta. Olha, ficou assim. Ok? Gente, máscara concluída. Olha que peça linda que ficou. Aqui. Deixa eu, agora, vou medir, tá? Tamanho pra vocês. Olha, daqui, até aqui, 13 centímetros. Aqui. 15 centímetros. Na lateral. 5 centímetros e meio. Tá? Então, agora, eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Super confortável, né? Como sempre, tá? Ah, deixa eu falar com vocês. No início do vídeo, eu falei... Que eu tô dependendo da opinião de vocês. Né? Eu quero... Eu estou pensando em fazer uma bolsa diferente ou um jogo para banheiro. Isso tudo eu já tenho no meu canal, tá? Sabe? Agora, eu quero a opinião de vocês. A bolsa ou o jogo para banheiro? Com um detalhe. Disponibilizar os moldes em PDF. Que aí facilita pra todos, né? Então, deixe o comentário de vocês que eu vou ler todos. O mais votado é o que eu vou fazer. Tá bom? Não esqueçam. Deixe o comentário de vocês aqui que eu... Que aí eu vou fazer o que vocês querem. Tá? Nesse... Eu acho que mais do que justo, né? Dar um presente assim pra vocês. Então, se cuidem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.